O que político, o senhor é um político, ele mais teme, é a opinião pública. Muitos desses que acabam indo para o governo, e não é deste governo, aconteceu também com o Bolsonaro, eles vão em busca do poder, e eles vão lá na comunidade onde eles representam, o que chegava a chamar aqui no Rio Grande do Sul de curral eleitoral, lá na sua área de atendimento. O meu curral é o Rio Grande do Sul, para dois gaúchos, até o do Rio Grande do Sul num todo, não tem curral, curral é o estado todo. Mas deputado, enfim, tem lá suas regiões e tal, e ele chegava lá e dizia, não, olha, mas como é que está no governo? Não, mas é que eu consegui aquela verba para aquela ponte que há tanto tempo a gente queria, então eu fui para lá e tal, mas você trocou o teu voto, a tua dignidade, por uma ponte. Enfim, essa situação existe. Mas o que temem os deputados e os políticos em geral, isso vale para vereador, para prefeito, é a opinião pública. Sim, perfeito. E hoje com as redes sociais que a gente tem, a capacidade que se tem, por que a gente não faz? Pegar os deputados e dizer, mas tu era assim, agora tu está assim, entendeu? Iam começar a mostrar lá na região dele, ó, o deputado que estava assim, que falou isso, isso, e agora está aqui, falando isso e defendendo isso, defendendo aquilo. Porque aí a gente vai começar a mostrar a verdade, porque senão as pessoas chegam lá e aí os prefeitos que andam com o Pires na mão ali, e aí, ó, o nosso deputado conseguiu 50 mil lá para fazer uma estradinha, muito obrigado, como se fosse isso. A grande função do deputado, tá errado esse negócio. Agora, se nós usássemos a mídia para chegar a dizer, ó, o deputado Bimuninos, ele defendeu isso aqui, durante a campanha, o senhor tem que ser coerente com isso aqui. Agora, o senhor estava assim, por que o senhor está assim agora? Sim. A diferença é que, no meu caso, o meu voto é de opinião. É pelo que eu faço, pelo que eu falo, como atuo. Voto de opinião. Eu não tenho voto de emendas, por exemplo. Na eleição de 2018, eu fui o deputado federal mais votado do governo aqui do Rio Grande do Sul. Não tive apoio de nenhum prefeito e de nenhum vereador. Voto de opinião. A população, quem está me ouvindo, gosta do Bimuninos, vota no Bimuninos. Pela minha opinião, pela minha atuação. Esse voto de toma uma ponte, toma um dinheiro para fazer um galpão, não, não. Tanto é que, nesta eleição, eu distribuía as emendas e dizia assim, não se preocupem, não quero apoio de vocês. Um absurdo. E acabei quase ficando fora. E fui mal votar na outra. Porque eu acho que a emenda é uma obrigação do parlamentar em destinar para a população. Eu não posso fazer votos trocando por uma emenda. Esse é o meu pensamento. Só que, com isso, eu quase fiquei fora. Porque as pessoas também votam pedindo coisas em troca. Mas tem os que votam pela opinião. Voto de opinião conforme a atuação, a maneira de atuar do parlamentar, os seus discursos na Câmara. Tem parlamentar que nunca pisou, praticamente, nunca pisou numa tribuna e se elege muito bem, trocando favores. Não é assim que se faz voto. Na minha opinião. O que eu tenho para dar para a população é uma obrigação minha. E não uma emenda de troca. Poucos pensam assim. Eu fiz isso. E quase fiquei fora. Então, agora, quando eu estou me olhando, eu digo, não esqueçam de mim.